Este é Trato Feito. Como vai? Oi! O que você tem aí? É uma coisa muito legal. Era uma serra de amputação metacarpal do tempo da Guerra Civil. Usavam para cortar dedos na Guerra Civil. Você não disse que era legal? Para mim é horroroso. É horroroso. Mas nós, médicos, adoramos essas coisas. Vim à loja de penhores porque acho que esse pessoal faz bons negócios. Obtive isso com um colecionador cujo bisavô foi médico na Guerra Civil. É muito pequena. Estudo essas coisas há anos. E esse foi um instrumento que me impressionou quando o vi. Não é pedaço de osso, não, né? O que fiz foi trazer uma bala usada na Guerra Civil que tem um fundo oco. E é bem pesada se você sentir. Quando uma bala dessas atingia um infeliz soldado, o osso estraçalhava e não dava para tratar como uma fratura. Então, infelizmente, o médico tinha de partir para a amputação. Bom, devia servir mesmo só para dedos, porque com isso não seria possível amputar um pulso ou uma perna. É, ver uma coisa assim faz pensar em como a medicina era arcaica e por que somos tão agradecidos aos avanços que temos agora. É, não era brinquedo, não. Não, não. Já pensou você estar na batalha, na Guerra Civil e levar um tiro na mão? Aí vem o médico para você com essa serra horrorosa? Nossa, que dia zicado seria, hein? Por quanto você espera vender? Uma coisa assim, se foi usada na Guerra Civil, eu provavelmente ia querer alguma coisa como quatro céus. Tá, eu vou dizer qual é o meu problema. Eu não sei se é da Guerra Civil ou não. E o Rick não está no momento, senão eu chamaria ele. Você vai se arrepender se não comprar. Não há mais ninguém que você possa chamar para dar uma olhada? Bom, eu podia chamar o Mark. Se ele puder, ele administra o Museu do Condado de Clark. Oh, seria excelente. Bom, ele com certeza sabe. Sim, obrigada, seria ótimo. Só um minuto. Para dizer a verdade, eu acho que isto é uma serra de brinquedo. De um jogo de ferramentas de criança. Oh, não. Achei que eu soubesse muito sobre serras da Guerra Civil. Mas agora vi que essa não é. Acho que devo pesquisar mais. Imagine um menino ganhando o primeiro jogo de ferramentas. Uma miniatura de martelo, uma de chave de fenda, uma de serra. Mas de uma serra para madeira. Provavelmente do início do século. Naquela época, ferramentas de brinquedo eram como as de verdade. E essa seria uma bela serra para um menino. Hoje, nós nunca daríamos a uma criança uma lâmina de verdade. Mas quando eu era criança, eu sabia muito bem que aquilo cortava o dedo. Acho que a maioria sabe. Os pais de hoje são mais medrosos. Então é isso. Me dá 10 dólares e eu fico com ela. Ai, eu pago 10 dólares. Quer dizer, eu vou ter que jogar fora. É verdadeiramente tentador. Sabe, pode parecer esquisito, mas alguém da família do meu marido vai fazer aniversário. Posso colocar um cabo, embrulhar para presente e pronto. É diferente. Se quiser ser cruel com seu parente, mas um vale-presente deve ser bem melhor, hein? Muito obrigado por vir. Até a próxima. Até. É uma droga isso não ser da guerra civil. Mas pelo menos eu não fiquei pegando alguma coisa nojenta de serrar dedos. Este é Trato Feito.